Sabe, nós humanos andamos muito ocupados nesses últimos milênios, desde que paramos de arrastar a mão no chão, demos um grande salto de chimpanzé a homo sapiens. Fizemos muita bobagem, isso é certo, mas também criamos umas coisas muito legais. E isso me fez pensar, daqui a milhares de anos, quando estudiosos olharem para trás para fazer uma lista das invenções mais transformadoras e importantes da história da humanidade, o que será incluído nela? A lâmpada elétrica? O motor a vapor? O motor de combustão interna? O avião? O automóvel? E é claro, o pão fatiado. Mas bem lá em cima, no panteão, junto com todas essas coisas, existe uma inovação mais recente, uma nova invenção, que surgiu do nada e em pouquíssimos anos passou pelas nossas vidas como um verdadeiro tufão. A invenção em questão, é claro, é a World Wide Web, um universo incrível e surrealista que gerou grandes fortunas, sustentou inúmeras indústrias e mudou a maneira com que o mundo trabalha, brinca, se comunica, faz compras e até como se apaixona. Durante mais de uma década, estive bem aqui no Vale do Silício, testemunhando de perto os momentos que deram forma à era da internet. Essa era começou com uma luta de poder feia para decidir quem controlaria o futuro da rede emergente. Mas no início dos anos 90, a rede era muito diferente. Era basicamente uma rede de pesquisa obscura, inventada alguns anos antes por um cientista inglês chamado Tim Berners-Lee. Havia umas poucas e preciosas páginas na web, e as que existiam não eram nada mais do que linhas e linhas de textos chatos. Era preciso ser um geek para ficar empolgado com aquilo. Mas um desses geeks, um estudante visionário de ciência da computação da Universidade do Illinois chamado Mark Andrissian, teve uma ideia doida. Ele imaginou um futuro onde todo mundo, inclusive gente comum como você e eu, adotassem a rede como parte da nossa vida diária. Naquela altura a internet era só para nerds mesmo, era só para acadêmicos, pesquisadores e cientistas, e não havia nada que pessoas comuns podiam fazer nela, mas era tão útil para quem a usava, que eu achava que todos deveriam poder usá-la. Aí ele disse, cara, esse lance vai mudar o mundo, vai ser demais, é tipo uma hipermídia global. Aí eu só virei e disse, então tá. Andrissian podia ser o mais animado de todos, mas logo ele e vários de seus amigos programadores da faculdade estavam tentando deixar a web mais fácil de usar e mais intuitiva, colocando imagens, fotos e ferramentas de áudio e vídeo. O fruto de seu trabalho foi este. Um software simplíssimo, do tipo aponte e clique, o primeiro navegador gráfico da web. E cada vez que você surfa na internet hoje, está usando um de seus descendentes. No outono de 1993, os geeks de Illinois postaram o Mosaic Online e o transformaram em uma dádiva para a humanidade, gratuita para baixar. E que dádiva acabou se revelando? Eu tinha passado muitos anos pensando na convergência de diferentes tipos de mídia com tecnologia digital. Então formou-se, na minha mente, a ideia de que a internet e a World Wide Web seriam a coisa que anunciariam essa convergência. Olhando para trás, pode parecer óbvio que o navegador da web mudaria o mundo. Mas embora Jim Clark possa ter sacado esse insight, a maioria das pessoas não sacou, inclusive uma que se esperaria que tivesse sacado imediatamente, Bill Gates. Gates, é claro, era o cofundador CEO da Microsoft, a mais importante e fantasticamente lucrativa empresa de alta tecnologia de todas. No decorrer de duas décadas, a Microsoft tinha estabelecido praticamente um monopólio sobre os sistemas operacionais dos PCs e tinha usado esse monopólio para passar a controlar toda a indústria da computação. A web era ciberespaço na forma de uma estrada enorme, veloz e extasiante, capaz de levar você aonde sua curiosidade o conduzisse. Mas Bill Gates achava que essa estrada da informação devia ter pedágio. A Microsoft controlaria todas as cabines e todos deveríamos pagar para dirigir nela. Valeu, Carl. O sistema online de Gates se chamava nossa, que surpresa, Microsoft Network. E em 1994, muita gente inteligente presumiu que ele conseguiria impingi-lo ao mundo, como era de costume. Ali estava a super autopista de informação que os futuristas vinham prevendo há anos. E embora Gates ainda não tivesse se dado conta, o seu pior pesadelo estava para se tornar realidade. Um bando de moleques tão jovens e ambiciosos quanto ele já estava para ameaçar tudo o que ele representava e tudo o que a Microsoft tinha realizado. No verão de 1994, este lugar havia se tornado o lar de Jim Clark e seu jovem bando renegado de pioneiros do navegador. Nos meses seguintes, eles lançariam a empresa de software que teria o crescimento mais rápido que o mundo já havia visto, a Netscape Communications. Sob o olhar vigilante de Clark, o pessoal da Netscape defendia a causa de ampliar o alcance da ainda embrionária web e talvez conseguir enriquecer nesse processo. No dia 13 de outubro de 1994, após meses de programação febril, o novo navegador da web da Netscape, o Navigator, finalmente chegou às ruas. Mas desde que foi lançado o Navigator, o navegador da Netscape, fez sucesso instantâneo. Em pouco tempo, a web se espalharia como fogo de palha por todo o globo. A era da internet havia começado e não tinha nada a ver com a Microsoft. De repente, nos demos conta disso. Uau, a blindagem tem um ponto fraco. Existe um jeito de alguém derrotar a hegemonia do Windows. E existem outros programas que podem se popularizar e, de repente, nós podemos perder a nossa posição de liderança. Dá para dizer que esse foi o início da guerra do navegador. E Rebeck tinha sido contratado pela Netscape. E na hora, ele viu que a jovem empresa havia subestimado, e muito, a ameaça que enfrentava. O plano empresarial da Netscape presumia que a Microsoft obedeceria a lei. Ou que alguém os forçaria a obedecer a lei. E eu suponho que isso não seja nenhum absurdo. Afinal, quando você abre um negócio, não espera que um concorrente incendeie a sua fábrica. Não espera que um concorrente vá aos seus distribuidores e os ameace de falência se comercializarem o seu produto. Mas foi exatamente isso que a Microsoft fez. Gates despachou um grupo especial de enviados, incluindo Thomas Wordham, para um encontro de chefões por trás das linhas inimigas aqui, onde então era a sede corporativa da Netscape. Nós fomos até lá em junho de 1995 e tivemos uma discussão bem aberta com eles sobre como poderíamos trabalhar com a Netscape. Como trabalharíamos com ele em servidores da web, navegadores, e como daria para usar, tipo, o Microsoft Word para rodar com o software da Netscape. Foi uma discussão bem ampla, que rolou por umas seis horas. Um dia inteiro de discussões. E foi interessante. A reunião correu fácil e amistosamente. Ei, isso não parece tão ruim, mas a versão dos eventos da Netscape foi só um pouquinho diferente. Eles foram à reunião e fizeram uma oferta. E a oferta era, eu venço e talvez vocês sobrevivam. Ou eu venço e talvez vocês não sobrevivam. Com seus engenheiros doidos para brigar e com as emoções à flor da pele, em 7 de dezembro de 1995, Gates contou ao mundo que o seu alvo era a Netscape. A Microsoft pretendia levar a empresa iniciante de Clark e Andresen para a cova com o seu próprio navegador, o Internet Explorer. O plano da Microsoft era bem simples. Analisar cada movimento da Netscape e imitá-lo. Lançar versões sequenciais do Internet Explorer e lentamente acabar com a liderança da Netscape no mercado de navegadores. E não eram só os engenheiros que trabalhavam como se a vida deles dependesse disso. Gates também tinha à sua disposição uma outra arma formidável. O seu obscuro exército de vendedores. Ardilosos, implacáveis e às vezes furtivos, a sua missão era clara. Tirar o Navigator da Netscape do mercado por quaisquer meios necessários. Eles disseram à Compaq que se distribuísse em nosso navegador, a Microsoft cancelaria a licença do Windows. Bem, a Compaq não poderia atuar sem a licença do Windows e, portanto, não distribuiria o nosso navegador. Mas a Microsoft tinha bilhões de dólares no banco e isso lhe permitiu fazer uma coisa extraordinária. Em vez de cobrar por seu navegador da web como a Netscape precisava, a Microsoft podia dar o Internet Explorer de graça no pacote integrado do sistema operacional Windows. Com o IE4, acabou. Não era mais, vamos vencer com o Explorer 4. Nós já tínhamos mais de 80% dos usuários, ou seja, todo mundo. O ano é 1998 e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, incentivado pelos inimigos da Microsoft no Vale do Silício e, em particular, pela Netscape e seu advogado Rottweiler, Gary Rebeck, abriu um histórico processo antitruste contra a empresa de Bill Gates. O governo acusou a Microsoft de usar o monopólio do Windows para executar uma série de práticas empresariais predatórias e excludentes para evitar que consumidores acessem os produtos da Netscape e, assim, enterrar a empresa iniciante e pioneira. Agora, com o futuro da Microsoft na balança, o homem que havia dito ser tão poderoso quanto o presidente viu a sua empresa ser arrastada para os tribunais, acusada de ser uma canalha que infringia a lei e ele foi forçado a aguentar uma maratona de depoimentos filmados em vídeo. O senhor digitou aqui, importância grande. Não. Não? Não, eu não digitei isso. É... Quem digitou o grande? Um computador. Aqui estava o homem mais rico do mundo como o público nunca havia visto antes. Petulante e passivo-agressivo. Ofuscante e obscurantista como um sofista. Um pedante. Um amnésico. Um bebê. Eu nunca vi um selo como esse. Eu nunca usei um selo como esse. Nunca viu selos como esse em cada um dos documentos que lhes foram mostrados durante este depoimento? Poderia... Poderia me trazer as provas? Isso é perda de tempo. É uma perda de tempo. Eu não faço ideia do que estão falando quando dizem pedir. Então, nessas fitas, deu para ver que ele não dizia bem a verdade. No tribunal, o governo mostrou Gates na tela, negando qualquer conhecimento sobre a infame reunião de junho de 1995 com a Netscape, inclusive dizendo que, na época, eu não sabia o que a Netscape estava fazendo. Mas quando mostraram ao tribunal um e-mail enviado por Gates e alguns funcionários de alto escalão da Microsoft, algumas semanas antes da reunião, delineando a sua estratégia para lidar com a Netscape, Gates declarou que havia um acordo poderoso a fazer com a Netscape e que talvez a Microsoft devesse comprar uma parte da empresa ou coisa assim, dizendo que ele realmente queria ver isso acontecer. Tivemos pessoas que forçaram a barra e fizeram acordos que, em retrospecto, não deveriam ter sido feitos? Eu diria que sim. Acho que fizemos. E isso dificultou muito para a nossa concorrência, porque nós aproveitamos da nossa posição e, claramente, infelizmente, foi isso que se tornou a nuvem escura sobre a Microsoft. Em junho de 2000, o juiz federal encarregado do caso da Microsoft deu o seu veredito final. Culpada, culpada, culpada. E ele recomendou que a empresa fosse dividida, fazendo com que o seu valor na bolsa caísse 30 bilhões de dólares da noite para o dia. O veredito fez com que a equipe do Internet Explorer caísse das alturas para o chão. Mas foi mais duro ainda para o próprio Gates. O julgamento havia pesado muito para o chefe da Microsoft. Ele ficou desgastado, derrotado e fisicamente doente. Contudo, finalmente, uma corte federal de apelação, embora concordasse que a Microsoft tivesse infringido a lei sistematicamente, decidiu que o veredito foi duro demais e rescindiu a ordem para dividir a empresa. Para muitas pessoas, pareceu que a Microsoft tinha se safado com o assassinato de novo. Mas agora, alguns anos depois, aqui em Stanford, diante do prédio da ciência da computação Gates, ironicamente pertinho do edifício pago por Jim Clark, a história não parece tão simples. Após a conclusão do julgamento, Gates passou a sua posição de CEO da Microsoft para seu braço direito, Steve Ballmer, e logo começou a concentrar cada vez mais tempo e esforços aos seus interesses filantrópicos, geridos da Gates Foundation. E está igualmente claro que a Microsoft não é mais a força que já foi. O jeitão e a bravata de cowboy que definiu a empresa em sua época de ouro, já era. Embora a Microsoft tenha vencido a guerra do navegador, a revolução causada pela Netscape deu luz a uma nova geração de iniciantes, empresas como a Google, que fizeram a Microsoft parecer velha, perdida e lenta, assim como a Microsoft e Gates haviam feito com a IBM duas décadas atrás. Então uma lição eterna do mundo da alta tecnologia foi comprovada de novo, que até mesmo os impérios mais poderosos podem desaparecer em um clique. E aí E aí E aí E aí